Saudações transportadoras, Léo Doca direto da Fenatran 2019, uma boa tarde a vocês, estamos ao vivo de novo aqui no stand da Volkswagen Caminhões e Ônibus. E agora tem ao meu lado Luciano Cafuri, que é gerente executivo de marketing da marca, seja bem-vindo, estamos ao vivo aqui na Agência Transporta Brasil. Bom, Léo, é um prazer estar aqui com vocês, em mais uma Fenatran, podendo estar apresentando todas as novidades da Volkswagen Caminhões e Ônibus para vocês. O prazer é todo nosso, e assim, a gente já fez uma entrada ao vivo apresentando o conceito do stand, já mostrei para o pessoal que temos as cores dos caminhões verde, amarelo e azul, em homenagem ao momento do Brasil, essa retomada, e a gente tem bastante assunto para falar com vocês, é claro que a gente vai ter aqui lives específicas sobre os produtos, vamos aproveitar aqui o conhecimento do executivo para comentar com a gente esse momento especial que vive o setor de caminhões no Brasil. Cafuri, estamos andando aí para um ano de 100 mil unidades, vamos fechar aí perto de 100 mil unidades a retomada do setor, e esse ano muita ênfase nos leves, né? A Volkswagen está trazendo a novidade, que é a família Delivery com o câmbio Vettronic. O que o seu cliente falou para vocês, para vocês chegarem nesse câmbio automatizado nos leves, e como é que está a saída desse caminhão, hein? Bom, Léo, primeiramente você acertou, né? As cores não são por acaso, nós somos o stand mais brasileiro de todos da Fenatran. Então, estamos aqui nas cores da bandeira do Brasil, apostando na retomada, o mercado de caminhões do Brasil vem crescendo, já cresceu até setembro 40%, e se continuar nesse ritmo, mês a mês de crescimento, deve romper aí a casa dos 100 mil unidades até dezembro. Então, isso para a gente é um fator de muito orgulho, né? Porque já estamos aí trabalhando para a retomada há muitos anos, e essa retomada está vindo, né? E ainda assim estamos esperando que o mercado continue crescendo para o próximo ano. Falando da linha de leves, estamos trazendo aí a novidade do Delivery automatizado, né? Já reforçando aí o sucesso da família Delivery, né? Principalmente no 9 e no 11 toneladas. Hoje, o 9 e 11, eles têm, eles representam 50% de market share do mercado brasileiro. A cada dois veículos nesse segmento, um é Volkswagen Delivery, quer dizer, é um sucesso, que enche a gente de orgulho. E em cima desses dois campeões de vendas, estamos trazendo o câmbio automatizado, né? O Vetrônica. E por que isso? A demanda é a concentração urbana cada vez, e as entregas cada vez crescem mais no Brasil, né? Você tem um efeito que aconteceu já lá no exterior, na Europa, por exemplo, que é a concentração nas pontas. Isso está acontecendo aqui no Brasil. E cada vez mais e mais e mais veículos para a circulação urbana, entrega urbana, são demandados. Naquele gráfico que você mostrou para a gente... Exatamente. Você tem um U, né? Onde está, onde existe uma concentração natural nas pontas. E essa demanda dos transportadores, por mais conforto para os motoristas, que o grande problema hoje deles, na distribuição urbana, é atrair e reter esses motoristas. E hoje, nós pegamos aí na cidade de São Paulo, em uma frota normal, numa distribuição, eles realizam mais de mil trocas de marchas por dia no trânsito urbano. Então, você tem uma fadiga natural, um desgaste físico do motorista. Então, foi olhando tanto para o motorista quanto para o frotista, que a gente desenvolveu essa nova transmissão em cima dos campeões de vendas, justamente para você melhorar o conforto, você melhora a produtividade com isso, você baixa a custo de manutenção do veículo, porque a transmissão automatizada, ela protege todo o trem de força do veículo, ela não permite que o motorista abuse da transmissão, sobregiros, solavancos, trancos, então ela protege tudo isso. E isso se reverte para o frotista no final do dia. Ele vai ter um motorista mais feliz, ele vai ter menor custo de manutenção, na frota se eleve até 10% melhor em consumo de combustível, quando você regula os bons e maus motoristas, você nivela por cima, e isso no final do dia para o frotista se traduz em dinheiro, em rentabilidade. Então, todo mundo sai ganhando. E o carro ficou um automóvel, ficou fantástico de dirigir, você teve oportunidade, ficou excelente, você não tem vontade de sair dentro dele, e essa é uma grande novidade que a gente está trazendo aí para a Fina Trã. E já começa, desculpa te respondendo, as primeiras unidades já estão saindo da fábrica nesse mês, abastecendo os concessionários. E você sabe que aqui na Agência Transporta Brasil, a gente é apaixonado por tecnologia, né? E quanto mais tecnologia para a vida do motorista, que a gente levanta aqui a bandeira de quem transporta o Brasil, melhor, o Cafuri falou aí, mil trocas de marcha por dia, esse um em um ano dá um milhão, em três anos, na verdade. Um milhão de trocas em três anos. E é claro que hoje o motorista, ele escolhe o veículo, é um fator de retenção do motorista dentro da frota. Falando agora de um caminhão que não é tanto de frota, mas que é uma das vedetes aqui do stand, que a gente já adotou o nome novo dele, que é o DLX, né? O Delivery Express. Para vocês que acompanham aqui o nosso noticiário, vocês sabem que o Delivery é um caminhão com 3,5 toneladas de PBT, e isso permite que ele seja dirigido pelo pessoal que é habilitado com categoria B. Ele está puxando também as vendas dos leves dentro da Volkswagen, né? O Delivery Express é um sucesso. Surpreendeu a gente. Foi um segmento totalmente novo, que é um segmento de, podemos falar assim, um segmento de automóveis que a gente entrou. Até então a gente não participava desse segmento, porque a gente não tinha um projeto, feito um projeto especificamente adequado a esse segmento. Então, assim como toda a nova família Delivery, o Delivery Express nasceu do zero, foi 100% desenhado, pesado, calculado, para se enquadrar nesse segmento e manter as características de robustez de um caminhão do resto da família. E ele, em menos de, há pouco mais de um ano, se tornou um sucesso de vendas, chegou à liderança desse segmento, que para nós foi uma surpresa desde o início do desenvolvimento. Então, ele é um sucesso, porque ele é um veículo extremamente confortável, fácil de dirigir, qualquer um dirige o veículo, ele é um automóvel. E a gente, percebendo isso, mesmo ele tendo alcançado esse sucesso, a gente começou a verificar, através de pesquisas, que muita gente, por ele se parecer, como os outros irmãos maiores da família Delivery, muita gente não tinha o conhecimento que poderia dirigir o veículo, que ele podia circular pelas grandes cidades sem restrição, que ele não paga pedágio de automóvel, que ele já vinha com baú de fábrica e que ele tem preço de picape. Então, o que a gente está fazendo? A gente está olhando para esse cliente, que é o pequeno empreendedor, e estamos inaugurando aqui nessa Finatran uma comunicação completamente nova para o pequeno empreendedor. E é um cara que trabalha o dia inteiro no caminhão, que está conectado, que tem outro tipo de comunicação, é outro tipo de comunicação que chega nele. Então, foi para atender, chegar com a comunicação exata para esse novo cliente, que a gente carinhosamente está apelidando o Delivery Express e o DLX. E estamos mudando toda a comunicação e campanha publicitária desse veículo para chegar com essas cinco principais informações no pequeno empreendedor, que é o foco do Delivery Express. Muitas vezes, quem faz a entrega, quem dirige é o próprio empreendedor, né? Exatamente. Isso foi uma grande surpresa. A gente teve clínicas, a gente participou, entramos em contato com essas pessoas, e ter um Delivery Express para eles é um sinal de sucesso, que eles venceram, é um sinal de orgulho. Então, o mote da campanha aqui, sob medida para o seu sucesso, saiu exatamente daí, de conversas com os empreendedores, porque eles dão suor, eles botam sangue, eles botam coração no negócio. Então, foi muito interessante para nós perceber isso aí e poder entender essas cinco características. Olha, e se você quiser conhecer esse caminhão, está muito fácil. É só você vir aqui para a Fenatran, de hoje até sexta-feira, dia 18, aqui no SP Expo, e visitar o stand da Volkswagen Caminhões e Ônibus. É bem na entrada, você entrando na feira, já vai dar de cara aqui com essas máquinas, essas máquinas e com esses produtos. Falando de mais um produto de sucesso, e falando também de tecnologia que a gente adora, vamos falar do motor MAN D08, que foi uma aposta da Volkswagen, há alguns anos, quando entrou o Euro 5. O pessoal torceu o nariz, falou que não ia dar certo um motor EGR que não usa o Ayla 32 nas aplicações um pouco mais pesadas, só que a Volkswagen mostrou que deu certo. E hoje, esse motor, ele está equipando ainda mais modelos dentro da linha. Quero que você falasse um pouco desses produtos, inclusive que tem as versões de quatro cilindros, mais econômicas, isso atende bastante a necessidade de alguns clientes específicos. Léo, eu gosto de números. Os números, eles não mentem jamais. Nós já temos motores MAN D08 no Constellation com mais de 1 milhão e 400 mil quilômetros sem reparo. Não carbonizou a junta, né? Não. Isso todo foi um trabalho técnico que nós fizemos juntamente em Engenharia do Brasil, juntamente com a Engenharia de Motores da MAN na Alemanha, para proteger internamente o motor, justamente na área mais sensível, que é a área de recirculação de gases, para não criar o ácido sulfúrico onde ocorre a corrosão quando você tem um combustível com alto teor de enxofre. Então, o nosso motor, ele tem todo um pacote interno de proteção anti-corrosão. E aí está o motivo do sucesso. Porque o motor, ele é o motor hoje de maior torque da categoria. Ele tem 1050 Nm de torque na versão 280. E a combinação dos dois turbos, que traz a excelente performance dele, tanto em baixa rotação quanto em alta rotação. Então, ele tem uma excelente performance. E esse sucesso não se restringe aos seis cilindros. O quatro cilindros, nós temos um quatro cilindros, 230 cavalos, que tem o torque dos antigos motores, ou alguns motores, a concorrência de seis cilindros. Então, ele tem 850 Nm de torque. Então, isso tudo é a combinação dos dois turbos e todo esse pacote de tecnologia que o motor Manda 08 tem. Então, nós temos aí três versões, 190 cavalos, 230. Agora, entramos com seis cilindros, 260 e o 280. Falando no 280, que é o coração do best-seller, do campeão de vendas da Volkswagen, que é o 25280. Está com novidade aí. O que tem de novidade nesse câmbio, desse caminhão? Bom, aí nós estamos pegando o nosso líder, o nosso campeão de vendas aí, um veículo referência no segmento semi-pesado do Brasil, e estamos trazendo uma nova transmissão Eton de 10 velocidades automatizada para esse caminhão. Eixo traseiro simples, o motor D08 com alto torque, mais essa transmissão de 10 velocidades, possibilitou a gente colocar um eixo traseiro de relação simples de 3 e 43, bem longo, o que, aliado ao torque do motor e a caixa, deu mais performance ainda do veículo que ele já tem e melhorou ainda mais o consumo de combustível. E um super overdrive, o que, e por motorista, o super conforto ao dirigir, porque a gente sabe que esse veículo cruza o Brasil. E aí agora o caminhoneiro tem uma opção fantástica, ainda melhor nessa versão. E nós estamos trazendo a versão Prime aqui e a nossa aposta, Léo, é que nós vamos virar 100% desse segmento para automatizado. Dado ao conforto, ao nível de refinamento que ficou esse veículo. Fantástico, ficou fantástico. E a automatização dominando o mercado aí, em todos os segmentos, tem as novidades do delivery Vetronic, que está chegando no mercado. E quem vier aqui para a Fenatran, Cafuri, comprar um caminhão aqui, vai ter uma vantagem. Eu vi que tem algumas promoções, são três anos de garantia no caminhão que você vender aqui na feira. Estamos com uma oferta especial, específica para a Fenatran, até sexta-feira. Quem vier aqui comprar os caminhões na linha Delivery com o Celestion, tem três anos de garantia. Você que é frotista, você que transporta o Brasil, não perca essa oportunidade, vem aqui correndo para o estande da Volkswagen, caminhões e ônibus na Fenatran, para conhecer essas vantagens e tem mais coisa, viu? E para a gente finalizar o nosso papo, vamos falar da plataforma Rio, que é um dos lançamentos da Volkswagen e da MAN aqui no Brasil, seguindo essa mega tendência da telemetria, do acompanhamento eletrônico, o caminhão contando para o sistema tudo o que acontece, você consegue atender ainda melhor o seu cliente porque o transporte é na ponta do lápis, né? É, então, estamos lançando aqui a plataforma de serviços digitais Rio, né? É uma plataforma de conectividade e qual que é a grande vantagem? Ela é uma plataforma aberta, ela é a nossa plataforma, ela não é simplesmente mais um sistema de telemetria que está no caminhão, ela é uma plataforma de software aberta baseada em nuvem, né? Ela está baseada em nuvem, onde ela permite, além de você ler todos os dados de telemetria do veículo, você conseguir agregar nessa plataforma outros serviços que vão suportar e ajudar o dia a dia do frotista, inclusive serviços interligados com o próprio negócio do frotista. Então, nós podemos fazer, por exemplo, eu posso fazer um aplicativo conjunto com uma determinada empresa, com um determinado frotista específico que mostre para ele a performance do caminhão e também o serviço de logística desse frotista. A gente consegue no Rio agregar as duas coisas. Não é só a gestão do caminhão, né? E estamos com um grupo de gestão de serviços digitais que vai suportar esse frotista para melhorar a produtividade no que tange ao dia a dia dele também. Então, tem uma infinidade de serviços que a gente pode agregar na plataforma Rio. Ela é uma plataforma digital que pode agregar serviços e também as informações técnicas do caminhão. E além disso, o caminhão rodando por aí conectado, ele vai juntando dados, eles chamam de lago de dados, onde os engenheiros vão lá beber nesse lago de dados para aprender o comportamento, inclusive utilizando inteligência artificial para melhorar a vida do frotista, de quem é dono do caminhão e também a manutenção pós-venda, melhora tudo, né? Você consegue usar esses dados para manutenção, para fazer manutenção programada, agendamento em concessionários. É de como eu comentei, você consegue aí trazer inúmeras soluções e agregar esse serviço. As informações vão estar lá disponíveis, agora é só brincar com elas e trabalhar e usar, como você comentou, essas informações ao serviço do frotista. E se você quiser saber mais detalhes sobre a plataforma Rio, é só acompanhar a nossa cobertura aqui no transportabrasil.com.br e amanhã e nos outros dias de feira nós estaremos aqui de novo fazendo transmissões ao vivo para trazer esses detalhes e também visitando esses caminhões por aí, vamos mostrar por dentro todas as novidades de perto, tem o delivery 4x4, tem um monte de novidade aqui, tem o Mantellation, que é a cabine do Constellation com o powertrain que é o extra pesado e muito mais coisa. Eu convido vocês a estarem conosco. Cafuri, muito obrigado por receber a gente nesta tarde e uma boa finatura para todos. Música 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 Música